Férias é sinônimo de diversão e o Parque Poticabana é um local que os teresinenses possuem para tornar os dias mais atrativos durante esse período. Eu acho importante para a saúde, para o bem-estar. Eu gosto porque também para a autoestima da pessoa é muito bom. Às vezes meu marido vem porque ele gosta de praticar esporte, a gente gosta muito também, caminhada, mas eu gosto mesmo é da dança. As pessoas que frequentam o local afirmam que é importante inserir algum tipo de esporte mesmo estando com tempo livre, como é o caso do Manuel, que está de férias do trabalho e vem em busca do que lhe dá alegria e satisfação. Estou de folga do serviço, aí eu aproveito para vir desestressar aqui na pista, andar um pouquinho de skate. Eu estou feliz, quando eu estou triste, eu venho andar, se divertir mesmo, eu venho para encontrar com meus amigos, aí sai daqui a gente vai merendar, troca papo, é ótimo. Caminhada, corrida, skate, futebol, parquinho, sempre tem uma atividade que agrada, independente de qual seja a idade. Para Arthur, de 10 anos, não existe nada melhor que estar de férias. Geralmente, eu vou ao shopping, venho para a Petit Cabana, viajo, aí hoje, como eu não tinha muita coisa para fazer, eu vim para cá. Dando as férias, tem que aproveitar. Dando as férias, tem que aproveitar.